A gente fala agora de um trecho em obras da AMG-105 entre as cidades de Joaíma e fronteira dos Vales que foi palco de dois acidentes no fim de semana. É, aí ó, olha lá. Em um deles, o motorista de um caminhão boiadeiro perdeu o controle da direção, olha lá, ó, e rolou em uma ribanceira. Olha o momento do acidente. Após o acidente, os animais fugiram. Olha lá, os animais fugindo lá, ó. Ó, teve também o capotamento de uma caminhonete. O Fantoni Pesso chega com os detalhes sobre esses casos pra gente. Ô, Fantoni, aí eu acabo perguntando quais são, né, qual é a causa desses acidentes, mas tô vendo ali o trecho em obras, parece que meio questão de lama, piso sem aderência, mas é você que tem a informação e sobre também vítima, né, Fantoni? Não me custa nada te perguntar. Boa tarde pra você, meu amigo. Informação, por favor. Boa tarde, Nicomédi. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédi, esse acidente, esses dois acidentes não deixaram vítimas humanas. O primeiro acidente, ele é impressionante, Nicomédi. É o do caminhão boiadeiro, que segundo informações, o motorista passava por esse trecho em serra e infelizmente o veículo desceu em marcha a ré, não se sabe ainda o que aconteceu e infelizmente o motorista não conseguiu se manter na pista e o caminhão rolou a ribanceira. Os animais saíram, infelizmente aí alguns animais morreram dentro da gaiola em função desse acidente. Agora, Nicomédi, eu não sei se é possível o nosso editor mostrar aí a imagem impressionante do salto que o motorista desse caminhão deu na hora que o veículo começou a rolar a ribanteira. Ele deu um salto da cabine, caiu sobre a terra. Não sei se é possível. Olha aí, olha lá, Nicomédi, quer ver? Olha lá, pulou. Olha lá. Olha aí, o motorista, é que ele é bem pequenininho, não dá pra ver. É impressionante o salto que ele dá da cabine, cai na terra e consegue sair com escoriações desse acidente, Nicomédi. É impressionante isso aí. Então, o que se pede é que os motoristas, ao passar por esse trecho, a MG-105 entre em Joaíma e o entroncamento de fronteira dos vales, são 13,5 quilômetros que estão em obras. É uma obra do governo de Minas Gerais, do programa Provias. E é importante esse trecho aí, Nicomédi, porque ele vai beneficiar cerca, direta e indiretamente, em torno de 350 mil pessoas. E várias cidades serão beneficiadas com o trânsito, que em breve estará asfaltado. Mas esse trecho, infelizmente, tem duas serras que merecem um cuidado. Esse é o primeiro acidente. O segundo acidente já foi uma situação de menor gravidade. Isso em função de que a pista estava a esse aí. Essa caminhonete, ela atolou e na tentativa de se retirar esse veículo, resgatar esse veículo, ele acabou por escorregar na ladeira e acabou atingindo o outro veículo. Na verdade, a caminhonete acabou por sustentar esse outro veículo e impedir que a situação fosse mais grave ou tivesse ferimentos com as pessoas, então só danos materiais. Lembrando, Nicomédi, que neste, esse trecho aí que nós estamos mostrando, essa ladeira, é a mesma onde há poucos dias nós mostramos um caminhão que tentou descer e acabou por escorregar e quase saiu da pista, Nicomédi, quase um acidente parecido com o do caminhão boiadeira. Então, o que se pede, Nicomédi, é que os motoristas que estiverem a transitar aí pela MG 105, Joaima e Fronteira dos Vales, durante a obra, que eles tenham cuidado, tenham a precaução, se possível até evite, se tiver com uma situação como essa aí, de terreno molhado, muita lama, que não arrisquem porque pode acontecer. Já é o segundo acidente, esse aí desses dois veículos, é o segundo em que o motorista tenta passar pelo trecho, escorrega e acaba se envolvendo em acidente. E o outro do caminhão, o que se pede também, as autoridades pedem, é que os motoristas verifiquem as condições físicas de manutenção dos veículos para que eles estejam em boas condições ao passar pelo trecho e verifiquem também o peso, para que tenham certeza que o veículo vai conseguir passar pelo trecho, vencer o trecho em serra. Então, tudo isso, Nicomédi, é importante para se evitar acidentes e, em breve, vai ter o asfalto, aí todo mundo vai passar com tranquilidade por esse trecho de 13,5 km, que está sendo reformado pelo governo de Minas. Nicomédi? O que tem aí, né, Fantônio, o trecho completamente revitalizado, né, refeito, a gente vai acabar convivendo aqui, infelizmente, com essas notícias, né, não é a primeira que você traz, já contamos do outro caminhão, agora você está falando de dois acidentes numa jornada só. É a pergunta que eu gostaria de fazer ao Fantônio, não sei se ele tem essa informação ou autoridades, depois você pode buscar isso, Fantônio. Se não há uma outra alternativa para que os motoristas que acessam essa região que eles possam ter uma outra alternativa, ainda que mais distante, em termos de KM, ainda que aumente mais o custo da viagem, que seja menos gravosa, né, menos arriscada. Não sei se tem essa possibilidade. Fica com o Fantônio aí essa demanda para tratar aí com a turma do DR, né, Fantônio? Pode falar. Tem, Nicometes, tem. Tem alternativa, sim. Para não passar por esse trecho que está em obra, tem alternativa. Agora, evidentemente, que o trecho, né, a viagem fica mais longa, mais distante, a necessidade de mais tempo. Agora, Nicometes, com paciência, segundo as autoridades, com paciência, com calma, com cautela, dá para passar com o trecho em obra? Sim. Do contrário, você vai aumentar aí a viagem em 50, 75 quilômetros, e até 50, 75 quilômetros para chegar às duas cidades. Mas, se houver paciência, cautela, prudência, praticar a direção defensiva, Nicometes dá para passar pelo trecho aí sem problemas. Lembrei aqui de um locutor esportivo famoso do Rio de Janeiro, Viva Antônio, José Carlos Araújo. Ele fala sempre na narração dele. Obrigado a você do volante pela carona que me dá. Dirija com atenção. Melhor chegar tarde em casa do que cedo no hospital. Então fica aí a dica, né? Fica aí a dica. Valeu, Fantônio e Peço. Depois você volta aqui.